Fala, 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 bate o bicho e hoje a gente tá jogando junto com a bonequinha do nó e vai passar. E aí? Não, não, não me mexeu, não se... Tudo mais que eu tinha esperança é porque morreu. A bonequinha amassou meus topéis. A bonequinha é uma unha que eu ia te montar. A bonequinha tá com esperar, esperar. Agora sim, vai morrer até agora. Galera, não vai ninguém Aqui já, lá com metade daqui Só falta alguém Ah, menina, nossa, chegou Aqui Deixa eu tirar a piaça Nossa, eu tô morrendo Olha, o negócio é estranho Eu vou segurar a sua cabeça Olha, eu vou segurar a sua cabeça Vou segurar a sua cabeça Eu vou segurar a sua cabeça Eu vou segurar a sua cabeça Acho que alguma coisa tá na dor Outros que eu fiz Depois vamos ver Calma Não, eu vou segurar a sua cabeça Olha, a gente, olha isso aqui A gente acabou, ó Tá feito aqui, ó Aqui embaixo, tá feito? É que tem a roda de ventre Galera, a gente tá aqui esperando Esperar, esperar Já tá vinte Agora dezenove, deus Deus, 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 deus Deus, quinze, nove, quatorze, treze Dois, onze Dez, nove, oito, sete, oito, quatro, três, dois, um Galera, a gente vai Eita, filha Aqui onde tem a roda Aqui onde tem que fazer certo, né? O que tem que fazer? Ah, pôr O que tem que fazer? Eu, 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 eu Eu tô sentindo Eu escolhi o tapolinho. Eu escolhi o tapolinho. Porque eu amo a tapolinha, mano. Morri! Eu não vou falar muito, senão eu vou morrer aqui. É morte que eu morri. Ele tá... Quase! Eu não vou falar muito. Eu não vou falar muito. Eu estou todo mundo saqueou. Eu estou uma pessoa saqueou. Não! Não! Ah, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar muito. Não vá apa. Ah! Eu não vou falar muito sobre os bruxões. Tá! Vai pegar o quê? Qual o quê? Agora mudou pra menina? É? Não tem só menino? Ah, tem menino! Sim, fica pra menino, sim! Vamos até puxar com a minha pinta no carro aqui. Tá soltando o pinto no carro. Ah, é, não tá sem mucinar, né, galera? Ai, já tá... Vou soltar o pinto aí. De sete, sete, três, quatorze, três. Gente, já do meu lado. Um, dois, três... Quatro, três, dois, um... Galera. É, faz o que agora, galera? O que foi? Terceira rodada da Bruna tinha que ir mal. Peraí o dinheiro, eu cortei dinheiro. Aí, em cima. Ficou frio. Ficou frio. Ficou frio. É verdade. Ei, sapo. É louco. Não, senhor. Já tem? Vai. Eita, onde é? Morreu. Ó, tem um babacato, dois babacatos, cinco babacatos... Só vou botar aqui, ó. Vamos ver. Eita, o rapatou. Eita, a turma aqui. Eita, poxa. A patamar de mochila. Isso aqui é o toque, mano. Eu vejo que ele vai morrer, mas ele vai... Vai morrer, ele vai no espaço. Porque caralho. Porque caralho, caralho, caralho. Que caralho, que caralho, que caralho. Eita, não encorajar, não. A gente se escana. Não se escana o médico, que é fecha também. Caralho, eu quero morrer. Mas eu não estou... Não estou, não. Olha o batom ali, olha. Batom o julhinho ali, olha, o julhinho. Jéssica, é o som. Por que você tá falhada? O que você acha de nós? Se desistir, vai. Vai, vai, vai. Ele tá fazendo o quê? Eu fiz você apacão e tudo. Meu Deus, né? Não sei. Tem de nada. Tem de nada. O bonequinho morre. 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 Boa noite!